O OPPRESSOR Vou mostrar aqui como é que se mete O OPPRESSOR Neste caso na igre Vocês tem aqui o OPPRESSOR A primeira coisa que vocês precisam de fazer é Atrair a polícia Digamos assim Já tem ali uma estrela é o suficiente Agora é só esperar que a polícia venha aqui ter comigo E me mate Que é para o veículo Pessoal ser apreendido É aqui o OPPRESSOR Como pode ser qualquer carro que vocês tenham no jogo Qualquer carro lá Já está a polícia Vamos só esperar que eles nos matem Foi um prazer servir este país Como é que os matem a gente não vai Não vai ser Não vai ser Não vai ser Não vai ser O que é que acontece agora Aqui em cima vocês estão a ver O seu veículo só foi rebocado pela polícia Paga a taxa de 250 dólares no pátio do reboco Caso contra ele será destruído Então pronto Está destruído É o que interessa Agora o que nós vamos fazer É ir para o nosso Kozatka Eu vou chamar já aqui o SPAREL Para ser mais rápido Pronto está feito Não se esqueçam que temos o veículo apreendido E agora E agora Vamos iniciar então aqui o golpe Agora só temos que fazer então a apuração Vamos fazer a apuração Temos que ir a paleta ao Cove Neste caso eu normalmente O que faço é transportar logo O submarino para lá Para ser mais rápido Ao fazer isto Vou ficar muito mais perto do objetivo Acho uma viagem rápida Só se gasta 2 mil Neste caso Para aqui assim Pronto É mais perto Vocês podem vir aí no mapa Veio mais perto Já não tenho que ir até lá acima Fazer o mapa todo Andar Assim vamos direto para lá Dei buscar o velum O avião Agora é só ir então até o velum Vamos que vamos Pegam então o velum E vamos então para cá o perico Assim que estivermos a chegar A zona onde o avião Vai desaparecer De Los Santos E entrar Na catecine de Caio Perico Nós vamos ligar para a assistente Para fazer a recuperação Ou seja Recuperar o nosso veículo E ao fazermos isto O veículo Vai aparecer recuperado Mas já Já Lá na ilha Só que tem que ser mesmo O timing tem que ser mesmo perfeito Para Ser vocês a ligarem para a assistente Ela atender E vocês fazerem A recuperação do veículo De maneira que ele Não apareça ainda em Los Santos Mas sim já na ilha E eu vou vos mostrar O local exato Onde é praticamente 100% Garantido que vocês conseguem Que ele faça Spawn lá na ilha Aqui a ver mesmo em frente Aquela ponte com as luzes azuis Vamos apontar para aí E aqui já podemos começar a abrir o telemóvel E por aqui já na assistente Por aqui o telemóvel já na assistente Vai ser mais rápido Pronto Temos aqui a assistente Então pronto Vamos apontar aqui nesta zona Sempre para esta zona aqui da ponte E depois Assim que passarmos a ponte Vamos apontar ali para A esquerda Ok? E quando estivermos mesmo A passar No bico Neste bico aqui à frente Vão ligar para a assistente Assim que passarmos o bico Ok? Vamos ver como é que vou fazer Assim que passarmos este bico Estou a ligar Ela vai atender Ela vai atender E agora recuperar veículo apreendido E agora recuperar veículo apreendido E agora Aí está Estamos a entrar em Caio Perico Agora se tudo correu bem O opressor vai estar na ilha A gente vai ver agora Isso O glitch funcionou Agora é um instante Enquanto nós vamos lá A torre Para ver onde é que está o objeto principal Olha aí Olha aí pessoal Eles vão saber que algo não é certo O que é o melhor que isto? O que é o melhor que isto? Glitch Fácil Fácil Funcionando Olha aí E agora é só A torre A torre A torre A torre E agora é só falar É só a torre E ключ E aí 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 Tchau.